O desenho percebeu que diante de todos os problemas de sua família Ele deveria se pronunciar E ele disse assim Não existem Espíritos E nenhum muro dos Espíritos Habitaram por Espíritos Mas um mundo alienígena Habitado por seres alienígenas Polimoros Que podem se transformar em Espíritos Humanos para tentarem nos controlar E dominaria existe também o reino dos céus Onde Deus Pai Criou o país O purgatório e os infernos E temos também as experiências quase morte Onde podemos ser controlados Por telepatia alienígena E temos experiências com águia E humanos Por alvo do mesmo Deus Pai universal Amém Amém Amém